Então a gente imaginou aqui que é o batente da janela. Primeira forma do passo cruzado, você fica com as pernas abertas, né? Em soco da atinokamai, praticamente. Abre os braços, tá? E vai olhar na direção do seu destino, perfeito? Você tá aqui e vai cruzar pela frente. Gente, repara que eu não oscilo a minha altura. Eu mantenho na mesma altura, tá? Tem um detalhe que a gente faz conforme a gente vem andando. Eu tô aqui. Lembra que eu falei de reconhecimento de área? Então eu tô avançando pra lá e eu já tô vendo, certo? Quando eu chego aqui, eu olho rapidamente pra trás e faço o reconhecimento da área. Fala, Guerreiro Ninja! Tudo bem? Eu sou o Shidoshi Causo. Hoje eu vou te mostrar uma forma que os ninjas usavam pra passar em um ambiente, por exemplo, uma janela ou um muro baixo, ok? Digamos que aqui, ó, fosse uma janela. Então a gente vai imaginar agora de que aqui onde está o nosso bô, que é o nosso bastão, fosse o batente da janela, ok? Então a janela tá aqui, perfeito? E o ninja quisesse passar. Uma coisa que muita gente me pergunta é como que os ninjas agiam em situações de furtividade, em situações de infiltração. Pra você que não sabe, o ninja lá atrás, ele foi conhecido como Shinobi. O guerreiro Shinobi nada mais era do que o perito em obter informações. Então é claro, ele era um espião, tá? Antes muito de aprender a lutar, o ninja aprendeu a infiltrar, a ocultar as suas ações. Quando eu digo ocultar as ações, eu quero desmistificar algumas coisas na sua cabeça. Quando a gente fala de ocultar ações, não necessariamente eu tô falando de você se movimentar de um jeito que você não vai ser escutado, de você se camuflar no meio da mata ou se camuflar em um ambiente X ou Y. Não! Eu tô falando de você não ser percebido pelas suas atitudes. Então se você consegue entrar e sair de um lugar, mesmo que não camuflado, mas sem chamar atenção, você está agindo como um guerreiro Shinobi, como um espião agia. Se você passa despercebido. Tanto que os guerreiros desenvolviam várias e várias profissões pra poder se infiltrar nos lugares onde eles precisavam cumprir missões. Então a gente imaginou aqui que é o batente da janela. Primeira forma do passo cruzado, você fica com as pernas abertas, né? Em soco da Atinokamai praticamente. Abre os braços, tá? E vai olhar na direção do seu destino, perfeito? Você tá aqui e vai cruzar pela frente. Repara que eu não oscilo a minha altura. Eu mantenho na mesma altura, tá? Tem um detalhe que a gente faz conforme a gente vem andando. Eu tô aqui. Lembra que eu falei de reconhecimento de área? Então eu tô avançando pra lá e eu já tô vendo, certo? Quando eu chego aqui, eu olho rapidamente pra trás e faço o reconhecimento da área. Tá? Na hora de recuar, eu cruzo por trás, mas mantenho olhando pro lugar que eu saí. Olho pra trás e olho pra frente. Cruzo por trás, pra trás e pra frente. Rai? Você deve ter reparado de que eu falei que o batente é aqui da janela, por exemplo. Ou o muro vem até aqui. E que minha cabeça passou numa altura que teriam me visto, certo? Claro, a primeira forma do passo cruzado, ele tá contando com o muro um pouco mais alto. Rai? Por isso que existe a segunda forma do passo cruzado. Essa segunda forma, aí sim, o muro pode ser bem baixo. Porque você vai descer bastante. Você vai ficar bem, bem, bem pra baixo pra poder ficar bem despercebido na hora de entrar. Rai? Então, a segunda forma, você faz o reconhecimento já na hora que você estiver descendo. Você desceu. Você tá olhando já pro ambiente onde você vai. Vai avançar cruzando bem abaixado. Como se fosse uma habilidade de caminhar à noite. Cruzando bem abaixado. Desce do outro lado. Já faz o reconhecimento do outro lado. Cruza novamente na frente. E aí abre. Um, dois. Rai? Se você fosse fazer um exame de ninjutsu e apresentar esse kudiyashi, isso tudo que eu fiz agora seria uma única repetição. Rai? Então você sai de lá. Você abaixa. Cruza. Abaixa do outro lado. Reconhece atrás. Reconhece atrás. Cruza. Abre. Reconhece novamente atrás e na frente. E aí você deu um passo cruzado. Apenas na segunda forma. A hora de recuar. A mesma coisa. Só que tem hora que confunde. Por quê? Porque na hora de você recuar, você mantém olhando pra lá. Você vai descer exatamente da mesma forma que você saiu lá, né? Só que você mantém olhando pra lá. Aí você olha pro outro lado. De primeira. Cruza por trás. Volta a olhar pro lugar que você saiu. Cruza por trás novamente. Abre olhando pro lugar que você saiu. Um, dois. Aí você fez um passo cruzado. Segunda forma. Recuando. Rai? Percebe que tem peculiaridades, né? Na hora que você vai, você tá olhando pra um lugar. Na hora que você volta, você tá olhando pra outro. Mas como eu disse, era uma técnica de infiltração. Onde o ninja não só passava despercebido, como ele ainda reconhecia a área. Rai? O nome dessa é passo cruzado. Rai? Não esqueça só de que você não oscila muito a sua altura. Na primeira forma, você mantém uma linha reta. E que na segunda forma, você precisa descer bastante. Rai? Descendo bastante, você vai passar despercebido e vai reconhecer bem a área. Senhor, eu preciso de bastante flexibilidade pra executar isso. Não preciso? Realmente precisa. Por isso que você vai treinar bastante alongamento, bastante mobilidade pra conseguir executar. Tá bom? Senhor, se eu fizer até aqui, tá certo? Não. Portanto, você pode até começar executando dessa forma. Né? Mas, se você não descer o suficiente, você não está fazendo realmente da forma que tem que ser o passo cruzado. Perfeito? Mais uma forma, então, que você conheceu hoje que o guerreiro shinobi, aquele guerreiro do antigo Japão, aquele guerreiro que era perito em obter informações, usava pra entrar em um ambiente e sair de forma despercebida. Rai? Nippo!